Você não vai querer saber quem sou Me topou, acabei assim Deixaram sem guarda Porque vi um bom fim Eu ainda posso escutar Não me faça comigo Eu sou a pior versão Ligo para mim Nem digo que encontrarão Um passado que eu deixo pra trás Confina o ruim como um bad friend Bad end friends Tá tudo tão frio As vozes não saem da minha cabeça O verso sumiu Sinto que a coroa quer que eu enlouqueça No meu império de gelo Quero que tudo congela Seja mais tarde ou mais cedo Contra a queima da minha pele Você chamou de fim Eu chamo de recomeço Entenderam por que o fim Sempre morrerá Com o coração de gelo Foi do outro lado que eu entendi É tudo paralelo Eu sou confio E a minha filha se eu não terei mais Fugirei da sua aventura Só se teria paz Pela trama me mudou Perdida que estou Não tenho mais olhos Mas no meu rosto A jaqueta amarela Se torna de uma boneca Conhece que cor alheia Perdeu a sua alma Ralo por sangue Algo mudou A tristeza do raiva Aos poucos me dominou Marco o verso está De um demônio Sujo azar Abaixo da máscara Resiste a face de um monstro Eu sou tão distante de estar Tão distante do que for Relevar dois lados do Aquele que ninguém tem No sul Marco, demo, pele e no frio Eu quero saber quem sou Me tocou, acabei assim Deixar um semplaz Não teve um bom fim Ainda posso escutar Não, 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 não Eu sou a pior versão O língua, o calor Nem digo o que encontrarão Um passado que eu deixo pra trás Um final ruim como um bad friend Bad end of friends Andei assim pelo jardim Vaguei sem fim atrás de ti O brilho da lamparina se apagou Tá tão escuro Não consigo mais saber quem eu sou Aqui nessa floresta Se esconda da fé Há um segredo aqui Além do jardim As flores escureceram Árvores envelheceram É assim que essa história se encerra Refrigera Ainda é fera Eu já tô cansado da segregação Fiquei Tenho a cidadela desde a sua criação Rikis pisão e more em rios Olha como bem podem cada dia Cada noite a vida segue esse padrão Porque não vai ter um more More vai ter um rink Desse jeito que quero Que essa merda fique Essa vez será diferente Primeiro more presidente Uma dimensão onde apenas eu domino Essa maldita era entraria em declínio Exploda-se da tela Nada será como antes Eu sou uma negra Se torno insignificante Perdi a conta de quantos eu já matei Perdi a conta dessas vozes Tentando me controlar O cheiro seja Veja o que me tornei Tá saindo das minhas mãos e a pedra Só quero tirar Seu lar Essa vaca Me move Eu sou terra Que sem as vozes Eu tô mais só batucada Não de um camelo Senão água tá mais ferida Essa vai passar por os modelos Minha rota é rinocida Tá perdi a atenção Então quando eu acabei assim Deixaram-se Não teve um bom fim Eu ainda posso escutar Não me falo comigo Eu sou a piroversão Vou libertar ao meio Me digo que encontrarão Um passado que eu deixei pra trás No final eu encontro um bad friend Bad head friends Eu esperei tanto por todos vocês Mas ninguém apareceu Eu esperei tanto por todos vocês Será que o problema sou eu? Aquele sorriso de antes até você foi Será que um dia eu vou voltar? Com medo de ficar sozinha É tão pertinente Não consigo mais parar de chorar Parabéns pra mim Uma voz que todo adolescente Encontra Mil pedais cresceu dentro de mim E do meu corpo Tomo vontade Azeite com a palestra Não sei o bem Mas quando dá pra mudar Deixei de ser a estar Poder meu tempo Até mais me apagou Minha voz já espera E o ano melhor Isso é o que contar o estará E pensa em ver com o paladinho Começa com o contrário E acaba com o final mais três Dá pera de meias Pro mundo real O mundo se encadeia Pra que grave e virem fãs Vai ser um por um Mabel, Mabel, milancias Sem remoção alguma Eu tiro a vida dessa pobrezinha E o meu sonho De perda a diferença Se encerrou no escuro Mabel, 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 milancias Vem assim Deixaram sem plaz Não teve um bom fim Ainda posso escutar Não vou subir Eu sou a pior versão Vou liberar a mim Nem digo o que encontrarão Um passado que eu deixo pra trás Eu vi na rua Enquanto um bad front Bad age frame Mais uma vez A história se repete Pobre Velma De novo e de novo Por quem quis Eu se lembrar Eu terei que matá-los Não pergunte ao escuro Da pior forma possível Como ele faz Vou resaltar tudo de novo Não pergunte ao escuro Fazer tudo do princípio Do ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Will it fall?